E aí, na dinâmica do teu método, você propõe onde que o jogo lúdico entra nessa história? Você ensina essas práticas por repetição ou pelo engajamento dos funcionários? Cara, o meu trabalho envolve duas frentes. Uma frente é institucional, ajudar organizações a nutrir resiliência, a trabalhar esses aspectos que vão fazer as pessoas manejarem bem o estresse, o bem-estar. Então, o que é resiliência? Resiliência é a capacidade das pessoas de enfrentar adversidades e transgredir essas adversidades. O conceito de resiliência começou a ser estudado há muitos anos atrás. Tem um estudo muito interessante que aconteceu numa ilha, no Havaí, a Ilha de Kauai. Foi um estudo longitudinal de muitos anos. Uma psicóloga estudava um grupo de pessoas que vinham de famílias muito pobres e ela que começou a cunhar esse conceito chamado resiliência. E ela descobriu que uma a cada três crianças nessas famílias muito pobres furavam aquela bolha de probabilidades de reproduzir um ambiente violento, etc. e tal, que viviam. E a esse nome se deu originalmente a ideia de crianças invulneráveis. Depois, a psicologia avançou no conceito. O primeiro nome não era resiliência. Inclusive, eu vi ali, tem um livro ali que é Resistência de Materiais. Tem alguém aqui que estuda... Ah, engenheiro. Os engenheiros da vida aí. Tem os engenheiros passaram, né? A livraria daqui, a biblioteca é bem eclética, né? Tem lá um livro de engenharia, um livro de psicologia. Essa mesa passa de tudo. Bem legal. Mas veja, e aí, esse estudo é reproduzido nos anos 90, chega a essa mesma conclusão que existe esse traço de comportamento e hoje os estudos de resiliência avançaram para a seguinte ideia. Resiliência é uma capacidade de lidar com situações estressoras e transgredir essas situações estressoras. E isso é uma habilidade humana. Essa habilidade precisa ser nutrida, desenvolvida ao longo da vida. Existem algumas pessoas que vão ter mais facilidade, outras vão ter menos. Então, o que é o meu trabalho? Basicamente, o meu trabalho ajuda, através de comportamentos que geram leveza, do lúdico da leveza, ajudar a produzir emoções positivas que geram resiliência. Então, vou dar um exemplo muito simples. Você está vivendo um momento muito de estresse. O que você faz para descontrair, descomprimir? Cara, eu gosto de ouvir um som, velho. Ouvir um som. Na minha vitrola. Ouvir um som na sua vitrola. Então, isso é o que a gente chama de comportamentos de play. Quando o comportamento de play, ele é muito bom, ele vai te colocar nesse estado de experiência chamado flow. Flow é o estado ótimo. Todo mundo vive o pico de experiência de flow. Então, quando você tem a experiência de tirar o disco da capa, de botar na vitrola, botar agulha, ali você está vivendo o agora. Ali você cria o que a gente chama de propósito intrínseco. Você não está pensando no sentido da vida. Você está vivendo a experiência. Então, você está ali, no presente. Isso produz emoção positiva que cria um contrapeso ao estresse. Agora tem que ser um play o mais forte possível para produzir flow. Tem uma cena que viralizou agora nas redes sociais na virada do ano de uma galera que passou o Réveillon em Paris. Imagine o seguinte. Você está com grana. Você vai passar Réveillon da sua vida. Você vai para Paris. Você leva os amigos para Paris. Chega todo mundo lá. Arco do triunfo. Contagem regressiva. 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1. Se você olhar essa cena que está circulando pela internet, você não vê um abraço. Você vê um mar de celulares. Só de celular. Você vê um mar de pessoas que gastaram energia, dinheiro, vida para viver uma experiência em que eles não estavam lá. Uma experiência esvaziada de sentido, de presença. O play proporciona o estado de flow. E o flow ajuda a produzir bem-estar e leveza. Então, esse é o caminho. É você se conectar à diversidade de atividades que vão produzir esse bem-estar, essas emoções positivas na sua vida. Então, você pode ter vários tipos de play. Pode estar no trabalho, pode estar na radiola, pode estar no surf, pode estar... E aí, você trouxe um negócio, né, Barma? Aqueles que a gente comenta aqui também que é a sociedade do espetáculo, né? Sim. Então, é sempre a referência ao outro, né? Eu quero chegar onde aquele cara chegou. Eu quero viajar para onde ele... A referência nunca é o estado interior, e sim alguma coisa que eu quero atingir no exterior, né? Sempre a comparação. Como que você entende que as pessoas, elas podem se reencontrar para viver efetivamente esse estado de flow, que é um estado com ela mesma, né? Sim, sim. Veja, aqui a gente tem que convidar as pessoas ao autoconhecimento. E esse autoconhecimento passa por uma jornada que é, muitas vezes, o que está em excesso na sua vida? Pense um pouquinho nisso. A gente está com uma sobrecarga de uma série de coisas. A gente está viciado em uma série de comportamentos. Esses comportamentos podem estar esvaziando a possibilidade de você viver o presente, viver o agora. Tem um conjunto de coisas aí. Somado a isso, tem essa falsa ideia que estão vendendo para todo mundo, que você vai ter alta performance o tempo inteiro. Alta performance o tempo inteiro, nem o atleta de alta performance tem. Então, tem uma falsa ideia de que você vai conseguir estudar. Aliás, o atleta se prepara para um momento de alta performance. A gente confunde demais isso, né? Exatamente. Então, você tem que acordar às 5 da manhã, trabalhar, sair do trabalho e ir para outro emprego, depois estudar. Ou seja, você está num piloto automático que é brutal, que está esvaziando sua vida de possibilidades de viver o agora. Ou então, quando você vai viver o seu play, esse play está cercado de experiências amortecedoras, como álcool ou drogas. A gente está vendo jovens agora, em função dessa alta performance, usando o remédio de TDAH para poder ter um... Para aumentar a performance. Para aumentar a performance. Mas que loucura é essa? O que você quer aprender com isso? Você quer chegar aonde com isso? Então, é esse caldeirão que a gente tem que convidar as pessoas a desacelerar. É viver um play de qualidade. É viver um play do aqui e agora. Eu brinco que a gente tem que ser leve como um elefante. As experiências lúdicas não são só humanas. Eu lembrei de uma gravurinha agora, que era escrito assim, acredite, um ponto de relocação, era um elefante trapezista, que ele largava de um babarrinha para outro, assim ele estava no ar. Acredite assim, sabe? Cara, tem uma experiência com elefantes que é muito interessante. Tem uns vídeos que mostram elefantes quando chove em alguns lugares de savana e tal, eles usando o barro como tobogã. Por que o elefante faz isso? Por que o elefante brinca, cara? Por que o elefante vive aquela experiência? Essas experiências... Está no flow dele, né? Existe uma vantagem evolutiva para o play. O play tem uma vantagem evolutiva que ele amplifica nossas estratégias de enfrentamento. Quando a gente está nesse ato de play, a gente tem mais soluções para a vida. Não é só luta ou fuga que funciona. A criatividade também funciona. Então, quando eu estou em experiências de play, eu crio espaço para o processo criativo, eu crio espaço para a imaginação. O grande jogo humano é o e-si. Imaginem se você para de imaginar. Se você para de imaginar, sua vida perde a esperança. Porque quando você imagina, você está projetando um cenário futuro. Agora, se eu estou numa rotina tão grande, com carga de estresse tão grande, isso vai minar a sua resiliência, você perde a capacidade, inclusive, de imaginar. Você não vai ser mais criativo com essa loucura toda que a gente está vivendo. Cara, e o Weissner falava, né? A imaginação talvez seja até mais importante do que o conhecimento em si. E aí E aí